Você já ouviu falar na Benedita das Mortes? A mulher que anda assombrando as pessoas aqui na região? Pois bem, uma câmera de segurança acaba de flagrar a passagem dela aqui. Observe o horário, que a data ainda foi gravada. Assiste o vídeo se você tiver coragem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho